Oi pessoal, hoje é quinta-feira, estamos aqui para mais um programa do canal OnSafari e hoje a gente vai falar dos jacarés. Eu estou aqui com a Lili, a Lili é coordenadora de campo aqui do projeto OnSafari. Lili, o que você pode contar sobre o jacaré para a gente contar um pouco para o pessoal que está assistindo? Então, eu que moro aqui, passo nossa ponte várias vezes no dia, a gente vê que durante todo momento do dia eles estão por aqui, seja dia, seja de noite, seja de se alimentando. E eles já estão bem habituados à nossa presença, de tanto ver gente por tantos anos, eles já estão acostumados com a gente. E tem uma coisa que é bem interessante, eles têm um jeito bem preguiçoso de caçar esses jacarés. Eles ficam perto da correnteza com a boca aberta e eles simplesmente esperam o peixe cair na boca deles. Isso é bem legal. Isso é bem legal, eu nunca vi em nenhum outro lugar, mas aqui na Caimã eles ficam numa correnteza e os peixes tentam subir de uma lagoa que vai secar para um lago que é permanente e acabam não conseguindo passar a correnteza e caem na boca do jacaré. Tem outro fato legal, talvez você pode explicar um pouco mais, da natureza sobre o jacaré. Então, eles têm um fato interessante, bem legal, que é a questão de que a mãe fica muito protetora com a ninhada, então ela escolhe um ponto para fazer o ninho dela, ela cava os ovos em um substrato de terra ou de colício. E a temperatura do ambiente que vai determinar o sexo da cria, dos filhotes, se vai nascer feme ou se vai nascer macho. Então é bem legal isso. E esse é um momento em que o jacaré deixa de ser tranquilo e ela fica agressiva. Então, se você esbarrar no ninho de jacaré, se tropeçar, pode chegar uma mamãe jacaré brava aí atrás de você. É que normalmente eles são super protetivos, dá para ver eles todos, menos de 5 metros da gente. E aqui é sempre assim. Eu acho que tem um outro fato legal, a gente tem uma onça aqui que é especializada em caçar jacaré, desde a primeira vez que a gente acompanhou ela com a mãe à noite, caçando jacaré, e hoje em dia ela caça com frequência, né? Com seus filhotes. Ela já tem filhotes, ela tem um parzinho de filhotes, já um tagalzinho, e a gente já viu esses filhotes comendo jacarés, né? Então ela já ensinou para eles que o jacaré está no cardápio. E é legal que essa é a natureza. A natureza é uma onça que nasceu aqui no projeto, ela é filha da esperança, que é uma das primeiras que a gente começou a trabalhar, e como a Lili falou, ela já tem dois filhotes. Então a gente está na terceira geração de onça que a gente acompanha aqui no projeto On Safari, e estamos aprendendo bastante coisa nova. Com certeza, diariamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Quinta-feira que vem tem mais, e a gente se vê no próximo programa do Canal Safari. Obrigado, Lili. Obrigada, gente. Obrigada, mano.